Eu gostaria de saber por que você se esconde Se todas as noites lhe chamo e você não responde Pergunto a mim mesmo o motivo para tudo terminar assim Se tudo eu lhe dei e agora nada tenho para dar de mim Eu quero saber por que você não me escuta A minha vida é uma luta Eu preciso ter você Eu quero saber por que você não me escuta A minha vida é uma luta Eu preciso ter você Eu não pensava que o nosso caso acabasse desse jeito Eu sei que errei, mas me diga Quem na vida não tem um defeito Difícil vai ser esquecer os seus braços abraçando os meus Difícil vai ser não te ver quando o novo amanhã nascer Eu quero saber por que você não me escuta A minha vida é uma luta Eu preciso ter você Eu quero saber por que você não me escuta Eu quero saber por que você não me escuta A minha vida é uma luta Eu preciso ter você Eu preciso ter você Agora o seu olhar me traz medo Me apavora, me assusta Procuro motivos pra tudo Mas me perco nessa busca O sonho acabou O sonho acabou E agora só me resta chorar um pouco mais Eu sei que ninguém nunca mais Vai me ver com um sorriso no olhar Eu quero saber Por que você não me escuta A minha vida é uma luta A minha vida é uma luta Eu preciso ter você Eu quero saber Por que você não me escuta A minha vida é uma luta Eu preciso ter você Quem gostou faz barulho? Por que será que ela não me escuta? Fico calado Sou um menino Sou um menino dormindo Mas que pode despertar Com apenas um ruído Quando menos se espera Quando menos imagino Eu te sigo Eu te cerco Digo o que estou sentindo Mesmo dizendo Em prantos que te quero Me desprezas Como um louco varrido Pois não sabes quanto tempo Em meus sonhos tem vivido E nem tanto quanto chorei Eu Eu não me dou por vencido Eu quero um mundo contigo Juro que vale a pena Juro que vale a pena Esperar, esperar, esperar Esperar um sorriso Só um sinal do destino Não me canso Não me canso Não me rendo Não me dou por vencido Tenho uma flor Tenho uma flor Pra te dar Junto com um coração E palavras sinceras Meu amor é um oceano E na terra é primavera E te amar Foi o que eu aprendi Nessa vida Ainda mais cada dia Pois não perco a esperança De ganhar minha alegria Eu não iria te esquecer Quando eu te vi Eu já sabia E de você Não vou desistir Eu Eu não me dou por vencido Eu quero um mundo contigo Juro que vale a pena Esperar, esperar, esperar Esperar um sorriso Só um sinal do destino Não me canso Não me rendo Não me dou por vencido Este silêncio Este silêncio esconde Tantas palavras Não me detenho Não me detenho Mas se o que passar Eu seguirei Eu 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 não me dou por vencido Eu quero um mundo contigo Juro Juro que vale a pena Esperar, esperar, esperar Esperar um sorriso Só um sinal Só um sinal do destino Não me canso Não me rendo Não me dou por vencido 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 É o nome da moda E a mozinha Fui afogar minha tristeza Tava morrendo de desgosto Em outra mesa uma mulher Com uma lágrima no rosto Ela carente de carinho E eu aqui jogado fora Se me tirar da solidão Mando sua tristeza embora Se me tirar da solidão Mando sua tristeza embora Faça de conta que eu sou ele Eu finjo que você é ela Você me beija e pensa nele Vou te beijar pensando nela Passa de conta que eu sou ele Eu finjo que você é ela Você me beija e pensa nele Ou te beijar pensando nela Me vi sozinho em outra mesa E conversando com a solidão Comigo um litro Comigo um litro de bebida E no meu rosto a marca da paixão Você também tem uma dor Você também tem uma dor Comigo um litro de bebida Comigo um litro de bebida Comigo um litro de bebida Vou te beijar pensando nela Vou te beijar pensando nela Eu queria me esconder Eu queria me esconder um dia desses Num cantinho dos seus olhos Só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra molhar o seu sorriso Pra molhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa doida Pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Sua boca ao retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora eu te ilumino de estrelas Viro flores e perfumes Viro flores e perfumes no seu jardim Quero ser um arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta O beijo que te deixa tonta E que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Em sua boca Em sua boca ao retoque do batom Se for noite de calor eu faço chuva Pra molhar seu corpo quente só pra mim Nessa hora Nessa hora eu te ilumino de estrelas Viro flores e perfumes no seu jardim Quero ser o vento forte em seus cabelos Quero ser um arrepio no seu corpo todo A mordida na maçã que não se esquece o gosto O beijo que te deixa tonta E que te molha a boca Quero ser aquela coisa que te deixa louca Em minha linha Vem ser gente Olha, com vocês agora Uma das maiores duplas sertanejas desse Brasil Que a gente ama de coração Nós vamos apresentar para vocês Os nossos grandes amigos Mato Grosso e Matias Deixa cair Você surgiu na minha vida Como se fosse uma luz Uma estrela perdida Caio do céu me trazendo esperança Com seu jeito menino Olhar de criança Me conquistou, me deu amor Agora sou feliz Seus olhos brilham para mim Mostrando amor que não tem fim Quero falar para você O quanto eu te amo E Deus mandou você pra mim Para ser o meu anjo Esta será para sempre a nossa canção Você já é dona e manda no meu coração Me conquistou, me deu amor Me conquistou, me deu amor Agora sou feliz Seus olhos brilham para mim Mostrando amor que não tem fim Mostrando amor que não tem fim Quero falar para você Quero falar para você o quanto eu te amo E Deus mandou amor que não tem fim E Deus mandou você pra mim Maravilhoso Obrigado 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 Muito obrigado Vamos galerinha Maravilha 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 Agradeço a vocês por essa presença junto com a gente Você nem sabe o tanto que está enriquecendo o nosso trabalho Muito obrigado É um prazer para nós estar com vocês, isso faz parte do nosso trabalho, a participação, a amizade, o carinho e a gratidão do público. Obrigado, gente! Música nova, hein? Segura! Música Cuidado com o que vai dizer, cuidado, eu posso ouvir sem merecer, cuidado, andei mostrando pros seus olhos, mas seu coração não via. Música Cuidado pra não vir da dor, meu drama, e não se divertir demais na cama, o amor que a gente joga fora pode nos faltar um dia. Música Música Cuidado com o meu coração, cuidado que eu só tenho esse, eu não acreditava não, que um de nós esquecesse. Música Cuidado que uma flor não é pra sempre, a rosa pode machucar a gente. A mão que agora te carrega vai te apetrejar, cuidado, cuidado que a aventura tem seu preço, saudade pode ter seu endereço. Música E vai te despertar, quem sabe, te beijar por mim, cuidado, cuidado com meu coração, cuidado que eu só tenho esse, porque o adeus na sua mão é arpão, alfinete. Música Cuidado com meu coração, cuidado com meu coração, cuidado que eu só tenho esse, eu não acreditava não, que um de nós esquecesse. Música Cuidado com meu coração, cuidado com meu coração, cuidado que eu só tenho esse, porque o adeus na sua mão é arpão, alfinete. Música Cuidado com meu coração, cuidado com meu coração, cuidado que eu só tenho esse, eu não acreditava não, que um de nós esquecesse. Música Cuidado com meu coração, cuidado que eu só tenho esse, eu não acreditava não, que um de nós esquecesse. Eu resolvi a lhe escrever a última carta, para pedir mais uma vez a sua volta. Na sua ausência eu sofro tanto e não consigo acreditar, que você já me esqueceu e não quer voltar. Música Se você sentisse a saudade que eu sinto agora, mandaria a carta que eu espero logo sem demora. Música Nossa casa sem você triste não é mais aquela, mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera. Música Tento dormir, mas a saudade não me deixa. Música 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 O sonho pra viver É só te dizer Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não a censure se ela foi de procura Eu a deixei partir Menor amigo que você sei que não há Não tente impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Chega de tanto sofrer pra querer te trazer Pro meu coração Chega de tanto humilhar e chorar Chega de tanta desilusão Chega de tanto fingir pra tentar resistir Tanta dor assim Chega de tanto esperar Chega de tanto implorar Chega agora vou mudar Vou pensar mais em mim Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que meu peito Mas sei até posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar Pra salvar minha vida Chega de tanto fingir pra tentar resistir Tanta dor assim Chega de tanto esperar Chega de tanto implorar Chega agora vou mudar Vou pensar mais em mim Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que meu peito Mas sei até posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar Por isso é que vou te deixar Pra salvar minha vida Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que meu peito Mas sei até posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar Pra salvar minha vida Obrigado Obrigado Vem dizer a verdade Se ainda me ama Me tira dessa ansiedade Por que se afastou de mim Sem nenhuma explicação Essa sua atitude Arruinou o meu coração Em sonhos vejo você voltar Com cara de quem se arrependeu É tão doído lembrar Saber que um dia Seu homem fui eu Ficar sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança E tenho esperança De te ver voltar Quem tá apaixonado é um grito Em sonhos vejo você voltar Com cara de quem se arrependeu É tão doído É tão doído lembrar Saber que um dia Seu homem fui eu Ficar sem você não aceito Porque meu defeito Foi sempre te amar demais Eu fico aqui feito criança Eu fico aqui feito criança E tenho esperança E tenho esperança De te ver voltar Eu fico aqui com cara de quem se arrependeu Eu fico aqui com cara de quem se arrependeu Eu fico aqui com cara de quem se arrependeu Pensa Deus Como você subiu na vida Agora tem roupas bonitas Joias caras Que lhe fazem ser alguém Você bem que merecia Você bem que merecia E eu nunca poderia Lhe dar tudo quanto tem Sendo assim que eu permiti Que você fosse embora Pra arrumar a sua vida Não importa o que eu sofri Não importa o que chorei O importante é encontrar você assim Nesta subida Você vive bem É o que demonstra a cada instante Espero que você Esteja bem melhor que antes Se isso for verdade Alguém fez mais do que fiz Reconheço estou contente Pois quem ama loucamente Subiu tanto e é feliz Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar sinal de vida Me despertou Tocou, tocou Eu atendi Ouvi uma voz Que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo A sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria Quanta alegria propiciou Por favor me faça sempre assim Me telefone mais Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz Sempre me traz felicidade Alei! Dois cada bruto mesmo Esses dois é bruto mesmo Bruto Vamos lá então com vocês Carreiro e Capataz Minha vida sem ela É um verso sem rima É um céu sem estrelas É um barco sem vela Minha vida sem ela É um barril na ladeira Um São João sem fogueira A minha vida sem ela Minha vida sem ela Tá de mal a pior Não tá fácil pra mim Tô sentindo que a estrada Tá chegando ao fim Não me sai da cabeça Sua despedida Minha vida sem ela É um peixe sem rio Um arco-íris sem cor É como ler um romance Sem falar de amor Eu preciso encontrar Uma nova saída Minha vida sem ela Minha vida sem ela É solidão É um céu sem estrelas Um dia sem sol Em pleno verão Minha vida sem ela É solidão É solidão É solidão É um céu sem estrelas Um dia sem sol Em pleno verão Minha vida sem ela Tá de mal a pior Não tá fácil pra mim Tô sentindo que a estrada Tá chegando ao fim Não me sai da cabeça Sua despedida Minha vida sem ela É um peixe sem rio Um arco-íris sem cor É como ler um romance Sem falar de amor Eu preciso encontrar Uma nova saída Minha vida sem ela É solidão É um céu sem estrelas É um dia sem sol Em pleno verão Minha vida sem ela É solidão É um céu sem estrelas É um dia sem sol Em pleno verão É um céu sem estrelas Um dia sem sol Em pleno verão É um céu sem estrelas Um dia sem sol É um céu sem estrelas Em pleno verão Quem gostou Bate-Bal Valeu, carrega e capataz Valeu Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca eu te beijo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, eu te quero Te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Se você soubesse o quanto eu te quero Eu te amo, eu te amo, eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Por toda a vida Por toda a vida Eu quero apresentar Eu quero apresentar pra vocês aqui Mais dois filhos Andressa Ribeiro E Marcelo Ribeiro Pra vocês Boa noite, gente Boa noite, gente É um prazer imenso aqui E esse aqui é o Benjamin O tempo passou Só que nada mudou O mesmo vazio de antes Tua voz eu ouvi Nosso mundo eu senti E a mente vem recordar Do mesmo perfume Do mesmo olhar Do beijo que o tempo guardou Me invade a razão Toma um coração E a saudade me faz lembrar Faz lembrar Só um grande amor É mais que o orgulho Só um grande amor Te pede que volte Só um grande amor É mais que a vida É o meu grande amor Pedindo pra te encontrar Pedindo pra te encontrar Olha o telefone Eu penso em ligar Saber do que eu sou pra você Começo a tremer Começo a tremer Até me arrepender É medo da solidão Imagens Imagens dominam O meu pensamento Diz que a vida Diz que a vida É o meu grande amor É o meu grande amor Pedindo pra te encontrar Fala que vai voltar 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 Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor é mais que a vida Só um grande amor é mais que o orgulho Só um grande amor te pede que volte Só um grande amor é mais que o orgulho É o meu grande amor pedindo pra te encontrar Nada mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Na minha vida tudo está mudado Depois do dia que eu amei você Tentei criar pra mim um novo mundo E todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado nosso amor Será porque eu ainda sou tão jovem Não tenho o direito de amar Eu quero Eu quero apenas carinho E sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho E sol brilhando pra mim E sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim E sol brilhando pra mim Vou me dar inteiro Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou lhe dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho Eu vou ser carinho Eu vou ser paixão Vou ser o consol da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo, não devo, não posso ficar Sem ela Sem ela sei que vou sofrer Serás a mulher querida Amante e amiga Eu vou ser carinho Eu vou ser carinho Se a felicidade Se a felicidade é apenas momentos Quero ser a felicidade Quero ser a felicidade Eu vou ser carinho Eu vou ser carinho Eu vou ser carinho Amante e amiga Amante e amiga Desse meu viver Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Oh, baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços Dos céus Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Oh, baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Oh, baby, eu grito o seu nome Oh, baby, eu grito o seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Ela não está aqui Eu grito o seu nome Vou te dar castigo Vai viver comigo A partir de agora Se bater eu grito Se bater eu grito o seu gamo Não deixo você ir embora Vou te dar castigo Vai viver comigo A partir de agora Fera indomada Chega de porrada Nesse coração Cheio de desejo Carente de beijos Louco de paixão Nosso amor é fogo De tirar o fôlego Lindo de viver Te amo, querida Do que vale a vida Se eu te perder Se bater eu grito Se eu grito o seu gamo Não deixo você ir embora Vou te dar castigo Vai viver comigo A partir de agora Se bater eu grito o seu gamo Não deixo você ir embora Vou te dar castigo Vai viver comigo A partir de agora Fera indomada Chega de porrada Nesse coração Cheio de desejo Carente de beijos Louco de paixão Nosso amor é fogo De tirar o fôlego De tirar o fôlego Lindo de viver Te amo, querida Te amo, querida Do que vale a vida Se bater eu grito o seu gamo Se bater eu grito o seu gamo Se bater eu grito o seu gamo Não deixo você ir embora Vou te dar castigo Vou te dar castigo Vai viver comigo A partir de agora Se bater eu grito o seu gamo Se bater eu grito o seu gamo Se bater eu grito o seu gamo Tentação, uma doce perdição Que já virou minha cabeça e agora tenta o coração Indeciso coração, solitário e sem paixão Por mais que eu tente resistir, fala mais alto A tentação, oh tentação Tenta coração, tenta se entregar de vez Que a solidão perde a razão, oh tentação Tenta coração, tenta se entregar de vez Pra essa paixão Você é uma tentação Tentação, uma doce perdição Que já virou minha cabeça e agora tenta o coração Indeciso coração, solitário e sem paixão Por mais que eu tente resistir, fala mais alto Tentação, oh tentação Tenta coração, tenta se entregar de vez Que a solidão perde a razão, oh tentação Tenta coração, tenta se entregar de vez Que a solidão perde a razão, oh tentação Tenta coração, tenta se entregar de vez Pra essa paixão Tenta se entregar de vez Tenta se entregar de vez pra essa paixão Tenta se entregar de vez pra essa paixão Meu amor, eu ia embora Mas não vai dar pra ir Vou ficar por aqui, vou ficar por aqui Tá chovendo e trovejando Muita água vai cair Vou ficar por aqui, vou ficar por aqui Deixa chover, deixa chover A chuva que tá caindo vai fazer o rio encher Deixa chover, deixa chover Vou passar a noite inteira agarradinho com você Chove lá fora e nós namora 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 O seu pai fica de olho quando estamos namorando Só vigiando, só vigiando A chuva que tá caindo vai trazendo muito sono e o velho só cochilando Só cochilando Deixa chover, deixa chover A chuva que tá caindo vai fazer o rio encher Deixa chover, deixa chover Vou passar a noite inteira agarradinho com você Deixa chover, deixa chover A chuva que tá caindo vai fazer o rio encher Deixa chover, deixa chover Deixa chover, deixa chover Vou passar a noite inteira agarradinho com você Chove lá fora e nós namora 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 Desde cedo eu ouvi Minha mãe sempre falando Que temos uma mãe na terra E uma outra mãe no céu Mil nomes ela recebe Dia e noite, noite e dia Aprendi que ela é única E o seu nome é Maria Entre outros nomes Nossa Senhora Aparecida És a Padroeira do Brasil Nossa Pátria querida Independente da religião Que se acredita És a Mãe de todos Sem distinção És a Mãe da vida Aprendi que a devoção É bem mais que tradição Que vem de pai para filhos De geração em geração A Mãe que gerou Jesus Quem primeiro conheceu A maior intercessora Para nos levar a Deus Entre outros nomes És a Mãe de todos Sem distinção És a Mãe da vida Da vida Da vida Pai Pai Hoje em silêncio Eu estava lembrando Tudo que você Veio me ensinando Pai Estou aqui Pra te agradecer Filho Tudo está gravado Na minha memória Mas a nossa vida Deus faz a história Me orgulho muito Em te ver E vencer Pai Você me dizia Na minha infância Filho Tenha fé Tenha esperança Pai Você sempre será O meu herói Filho Eu olho pra você E bato aqui No meu peito Ontem era menino Hoje um homem feito É a pura bênção De Deus Entre nós Que bom que a gente Segue juntos Com amor profundo Amor de pai e filho Contagiando o mundo O seu coração É meu verdadeiro abrigo Que bom que o tempo Difícil ficou para trás Já tirei da mente Nem me lembro mais Somos pai e filho Eternos amigos Pai se a montanha pode se mover Pela fé Eu estou aqui Pro que der e vier Olha pai Eu quero estar sempre contigo Filho Nós seguimos juntos O mesmo caminho Nem sempre será Flores Pode ter espinhos Muito obrigado Por estar comigo Pai Somente Deus Conhece o nosso coração Ele sabe também Da minha gratidão Vai ouvir você lutar Anos e anos Filho Filho Que Deus te proteja A todo momento Em minhas orações E em meu pensamento Filho Eu vou dizer Eternamente Te amo Que bom que a gente Que bom que a gente segue Juntos com amor profundo Amor de pai e filho Contagiando o mundo O seu coração É meu verdadeiro abrigo Que bom que o tempo Difícil ficou para trás Já tirei da mente Nem me lembro mais Somos pai e filho Eternos amigos Que bom que a gente segue Juntos com amor profundo Amor de pai e filho Contagiando o mundo O seu coração É meu verdadeiro abrigo Que bom que o tempo Difícil ficou para trás Já tirei da mente Nem me lembro mais Somos pai e filho Eternos amigos Somos pai e filho Eternos amigos Eternos amigos Eternos amigos Vim aqui me despedir, forçando pra não chorar Porque sei que agora é outro que ocupa meu lugar Vim aqui me despedir, forçando pra não chorar Porque sei que agora é outro que ocupa meu lugar Quem ganhou seu coração, eu deixo meus parabéns Sei que não resisto ver você nos braços de outro alguém Adeus, adeus, menina dos meus momentos Vou partir amargurado com você no pensamento Vou embora muito triste, consono sem minha voz Lamentando aquela noite que não houve entre nós Vou embora muito triste, consono sem minha voz Lamentando aquela noite que não houve entre nós Peço a Deus que lhe proteja, ó minha ex-namorada Você segue o seu caminho, eu vou seguir a minha estrada Adeus, adeus, menina dos meus momentos Vou partir amargurado com você no pensamento Sei ganhar e sem perder A vida é mesmo assim Jamais eu vou te esquecer Você marcou demais pra mim Sei ganhar e sem perder A vida é mesmo assim Jamais eu vou te esquecer Você marcou demais pra mim Se um dia seu novo amor Pra sempre te esquecer Me escreva bem depressa Volto pra buscar você Adeus, adeus, menina dos meus momentos Vou partir amargurado com você no pensamento Adeus, adeus, menina dos meus momentos Vou partir amargurado com você no pensamento Chega que tanto Tanto sofrer pra querer te trazer Pro meu coração Chega de tanto humilhar e chorar Chega de tanta desilusão Chega de tanto fingir pra tentar resistir Tanta dor assim Tanta dor assim Chega de tanto esperar Chega de tanto implorar Chega de tanto implorar Chega agora vou mudar Vou pensar mais em mim Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que meu peito Mas sei até posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar Pra salvar minha vida Chega de tanto humilhar e chorar 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 Chega agora vou mudar Vou pensar mais em mim Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que meu peito Mas sei até que posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar pra salvar minha vida Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que meu peito Mas sei até que posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar pra salvar minha vida Chega de tanto fingir pra tentar resistir Chega de tanto esperar Chega de tanto implorar Chega agora vou mudar Vou pensar mais em mim Não dá pra viver com esse sofrimento Não sei dividir amor com desalento Preciso acabar de uma vez com essa paixão bandida Eu sei que esse amor é maior que meu peito Mas sei até que posso morrer desse jeito Por isso é que vou te deixar pra salvar minha vida